Bom, boa tarde a todos, meu nome é Rosiane Vargas Rohr, sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Queria dizer que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E aproveito para agradecer o convite feito a mim pela doutora Ana Rita Vieira Novaes para estar com vocês compartilhando um pouco da minha experiência sobre a musicoterapia, em especial na atenção primária, que é o contexto onde eu tive a oportunidade de trilhar minha trajetória profissional como enfermeira nesses 27 anos de carreira, destes 15 atuando na docência superior e mais recentemente aprendendo a ser musicoterapeuta. Como diz Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Bom, nessa minha caminhada, eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Ana Rita no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, no final da década de 90, compartilhando de seus sonhos para as PICs no SUS. E pude presenciar a concretização de muitos deles. Eu digo isto porque, no contexto histórico atual, temos tido muitas mudanças e implicações para a atenção primária, com avanços e retrocessos para o SUS. E eu não poderia deixar de mencionar isso. Precisamos defender o SUS. E mais, os nossos jovens profissionais precisam conhecer mais a história do SUS enquanto uma conquista social. Então, pensar na ampliação da musicoterapia para a atenção primária é acreditar que é possível produzir saúde de um modo diferente. Penso que essa é a proposta desse curso. Então, é nessa direção que eu vou conversar um pouco com vocês sobre a musicoterapia na atenção primária. Então, já falei sobre a minha trajetória profissional. Nessa minha trajetória, eu, de fato, me reencontrei com a música recentemente por meio de um projeto de extensão vinculado à universidade. Um projeto chamado Vida em Harmonia, Música no Cuidado em Saúde. Então, o objetivo dessa nossa conversa, primeiro, apresentar definição teórica e conceitual sobre musicoterapia e sua importância na atenção primária em saúde. Relatar evidências científicas sobre as implicações da música na saúde. Evidenciar a potência da musicoterapia na promoção da saúde. E destacar limites e possibilidades de utilização da música por profissionais sem formação em musicoterapia. Bom, essa partitura, ela evidencia bem uma característica interessante de como a música integra a nossa vida. A música traz sentidos e significados e ela está vinculada a fatores históricos, culturais e biológicos. Desde a Antiguidade Clássica, a gente tem a utilização da música como um recurso terapêutico. Nós temos a figura de Platão, que atribuía à música um forte poder de influência sobre o homem. Ele acreditava que a música deveria ser controlada pelo Estado e também na essência psicológica da música. Ele acreditava que a música é o remédio da alma. Mas foi Pitágoras, considerado o pai da musicoterapia, que desenvolveu um conceito mais específico, que defendia que a ideia da música ser usada, ela tinha uma característica especial. Se fosse usada de maneira apropriada, ele dava o nome a essa terapia de purificação. Na Idade Média, a gente tem uma figura muito interessante, que foi Delgarda, uma teóloga, compositora, médica, terapeuta, naturalista, poetisa, dramaturga, abadessa do mosteiro de Rupertseberg. E Delgarda cuidava dos doentes que a procuravam através da música. Tanto ela quanto as irmãs do monastério tocavam ou cantavam para os doentes para que eles pudessem restabelecer o físico, mas também o mental e o espiritual. Ela acreditava que a música leva a Deus e cura as almas doentes e cansadas. Eu trouxe essa figura porque, em geral, a nossa história é marcada pela presença masculina. E nós tivemos muitas mulheres que foram relevantes para a história da musicoterapia e da utilização da música no cuidado. E também destaco a importância de Florence Nightingale como enfermeira, que em seu livro Notas sobre Enfermagem, também já destacava a importância do uso da música no cuidado humano. A Idade Moderna vai trazer um rompimento com algumas questões no campo das humanidades. Então, no Renascimento, a música passa a ter um caráter de alívio do sofrimento causado pela doença mental. E na Revolução Científica, a gente vai ver uma valorização das ciências naturais, em especial da matemática, e a ciência passa a desconsiderar o senso comum e as humanidades. Boaventura, Sousa Santos, ele vai destacar que esse modelo global de racionalidade científica desconsidera duas formas de conhecimento não científico e, portanto, irracional, potencialmente perturbadoras e intrusas, o senso comum e as humanidades. Então, ele vai tratar desse paradigma dominante e do paradigma emergente, que tem necessidade de retomar essas aproximações com o saber popular, as humanidades. A Iris vai destacar a importância de expandir os horizontes na prática do cuidado em saúde, valorizando a pluralidade dialógica, isto é, a abertura dos espaços assistenciais a interações dialógicas por meio de linguagens outras, como a expressão artística, o trabalho com linguagens corporais e mesmo outras racionalidades terapêuticas, que é o caso do nosso tema de hoje, da musicoterapia. A musicoterapia, ela vai ser utilizada na dependência da cosmovisão do profissional que irá se apropriar dela. Então, Evan Hood, ele traz uma série de modelos teóricos, ele menciona quatro, o modelo médico, as teorias psicanalíticas, as teorias behavioristas, a tendência humanista existencial. Então, na dependência dessa visão do profissional, ele vai, então, trilhar a sua trajetória profissional seguindo uma dessas correntes teóricas. Eu, particularmente, eu me identifico com a abordagem mais humanista, uma abordagem mais centrada na participação dos sujeitos e tenho caminhado um pouco nessa trajetória com essa abordagem. As políticas públicas de saúde, é preciso que a gente atente para as oportunidades. A política de práticas integrativas é uma das possibilidades para a inserção da musicoterapia, mas não é a única. Em 2013, nós tivemos um edital importante de fomento à pesquisa em PICS e a doutora Neide Aparecida de Tonelli Alvim, que é professora da Escola de Enfermagem Ananeri, foi minha orientadora do doutorado, ela, então, conseguiu financiamento para um estudo multicêntrico que envolveu Rio de Janeiro, Vitória e Macaé. E dentro desse estudo, nós tivemos um projeto de pesquisa voltado para a musicoterapia, que foi coordenado pela professora doutora Leila Berghold, de Macaé, da UFRJ, e por mim, representando a UFIS. Então, essas parcerias, elas são importantes para a gente fortalecer, não só a musicoterapia, mas compreender como os outros profissionais não musicoterapeutas podem também se apropriar desse recurso. Recentemente, então, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que alterou algumas tabelas de procedimentos do SUS e inseriu a musicoterapia nesse contexto de práticas integrativas e complementares em saúde. Mas o que é, então, musicoterapia e qual a sua importância para a atenção primária? A musicoterapia, segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, é a utilização da música e ou de seus elementos constituintes, ritmo, melodia e harmonia, por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, em um processo destinado a facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, o aprendizado, a mobilização, as expressões, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A musicoterapia busca desenvolver potenciais e ou restaurar funções do indivíduo para que ele alcance uma melhor qualidade de vida através da prevenção, reabilitação ou tratamento. E quem é o musicoterapeuta? A formação em musicoterapia é uma formação em nível superior, de graduação ou pós-graduação. Então, existe graduação em musicoterapia no Brasil desde a década de 70 e os profissionais de outras áreas, seja das áreas da saúde ou mesmo da música, porque a musicoterapia é uma especialidade da música, eles podem também cursar uma pós-graduação, lato senso. Kenneth Bruxia vai tratar da definição de musicoterapia, destacando nesse diagrama, nessa apresentação gráfica, que a musicoterapia é um campo híbrido, é uma área que se utiliza de conhecimentos da música e da terapia. Então, nesse universo teórico, a gente percebe que é um campo interdisciplinar, que vai reunir elementos da música e da terapia. Ele vai dizer também que a musicoterapia é um processo sistemático de intervenção, em que o terapeuta ajuda o cliente a promover a saúde, utilizando experiências musicais e a relação que se desenvolvem através delas como forças dinâmicas de mudança. Então, ele vai destacar que nós temos a música como terapia, onde a música vai ter um papel primário e o terapeuta um papel secundário. Ou a gente pode ter a música na terapia, onde a música passa a ter um papel secundário e o terapeuta um papel primário. Nós temos também músicas sem terapeuta, mas isso não é musicoterapia. O fato de você escutar uma música para relaxamento, isso não caracteriza uma prática musicoterapia. E sem música, somente com terapeuta, não é musicoterapia. É um esquema simples que ele traz para a gente compreender a complexidade dessa conceituação. Ele vai dizer ainda sobre a singularidade das intervenções musicais, que elas são centradas no som, na beleza e na criatividade. No som, através das formas ativas, quando o paciente participa ativamente, seja cantando, tocando algum instrumento, e nas formas receptivas, quando ele escuta alguma música. Sobre a beleza, ele vai dizer que é o conto central de escutar ou criar música como recurso terapêutico é experimentar a beleza e o sentido da vida e, ao longo do processo, aprender a trabalhar os problemas e os desafios que são parte integrante da experiência da vida. Da mesma forma com que a música apresenta tensões e conflitos, e tende a mover-nos no sentido da mudança e resolução, o ser humano trabalha para tornar-se íntegro e, consequentemente, viver a vida de forma mais completa. Então, para quem tem noção do que é uma estrutura musical, vai perceber que todo acorde, ele, dependendo de onde ele está situado na escala, ele vai precisar de uma resolução. Então, a estrutura musical é feita de tensão e de resolução. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se eu cantar uma música conhecida por todos nós, que é o parabéns para você. Se eu cantar muitas felicidades, e, se eu paro aí, as pessoas vão dizer tem algo faltando, né? Por quê? Porque esse acorde precisa ser resolvido, ele precisa voltar para a tônica. Então, essa tensão e essa resolução está presente na nossa vida e ela está presente também nas estruturas musicais. Tanto é que tem alguns compositores clássicos ou não que têm nas suas estruturas de composição músicas que geram uma tensão muito grande, né? E já outras estruturas, elas não têm tanta tensão assim. Então, só para a gente fazer um paralelo entre a estrutura musical, essa beleza e essa necessidade de associar a resolução dos acordes da estrutura musical com a questão terapêutica. A criatividade, ele vai destacar que o processo de resolver os problemas musicais é concebido de forma semelhante ao processo de resolver problemas da vida. Então, são três elementos que ele destaca. E qual a importância da musicoterapia para a atenção primária? Porque a musicoterapia, ela tem seu foco na saúde, né? A música é um recurso que desloca o foco da doença para o núcleo saudável da pessoa. Então, ela mesma se percebe com potencial para investir nela e avançar e superar os limites e as dificuldades que advêm daquele processo de adoecimento. Então, a musicoterapia, ela tem essa potência. Da mesma forma, a música utilizada por um profissional que não tenha formação em musicoterapia, mas que utilize o recurso de forma consciente, ética, também vai gerar um processo de salutogênese, né? Na verdade. Bom, Proust vai dizer também que a musicoterapia existem níveis de experiências musicais. Nós temos o nível pré-musical, formado por sons da natureza, sons de animais, sons instrumentais, vibrações aleatórias. Nós temos a experiência musical, né? Com melodias, ritmos, harmonia. Nós temos a experiência extra-musical, que são os elementos que estão envolvidos na música, que não são música como a letra, as histórias, os dramas, mas que vão influenciar as experiências. A experiência para os níveis para-musical, né? Que são os objetos, as luzes, as danças. E o não musical, não estão ligados à música. Bom, e quais são as formas de utilização da música em musicoterapia? Nós temos a audição, né? Que ela é bastante utilizada por profissionais não musicoterapeutas. A enfermagem, inclusive, tem muitos trabalhos, inclusive pesquisas feitas, né? Em relação à audição musical, que é o fato de você escutar alguma música, seja uma música viva, tocada, ao vivo, ou uma música gravada. A recriação, né? Que é o fato de você recriar, de você cantar uma música, né? Então, se eu canto uma música, por exemplo, de Roberto Carlos, né? Eu vou estar trabalhando o processo de recriação. Então, a audição e a recriação são formas de utilização da música que um profissional sem formação em musicoterapia, ele pode se apropriar desses recursos, né? Talvez não consiga explorar com profundidade, né? O processo terapêutico de utilização da música, porque, de fato, a formação em musicoterapia, ela dá essa amplitude, né? Mas nós temos profissionais não musicoterapeutas que utilizam da música em seu cotidiano, no cuidado humano, e desenvolvem um trabalho interessante, né? Mas isso não se constitui musicoterapia. A improvisação é uma forma de utilização da música que, de fato, ela requer uma habilidade maior, e nesse caso, né? A importância da formação musicoterapica, né? É de você aproveitar uma situação do momento e você improvisar alguma situação e utilizar ali a criatividade junto com o cliente, né? E a composição é uma forma de utilização da música, também é um pouco mais elaborada, que vai depender também de habilidades específicas. A gente sabe, por exemplo, pela questão cultural, que há vários profissionais não musicoterapeutas que utilizam a paródia na educação. Nós temos profissionais de diversas áreas, não só da saúde, professores, que utilizam as paródias para potencializar a sua prática, seja educativa ou terapêutica. Essa é uma característica muito própria do nosso país, né? Essa facilidade que a gente tem. Mas a gente sabe que a composição musical, ela requer habilidades, né? E utilizando a composição no processo terapêutico, são habilidades inerentes ao musicoterapeuta. A professora, doutora Lia Regiane Marcelos, ela desenvolveu outras técnicas, né? Dentre elas, a exploração e a provocativa musical. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, mas para que vocês saibam que a musicoterapia, ela tem essa amplitude de possibilidades de utilização da música. Também é proposto pela professora, doutora Lia Regiane, que eu tive a honra de ser aluna dela na pós-graduação, ela vai apresentar as etapas do processo musicoterapico. Então, ela vai estabelecer que inicialmente ocorre uma entrevista inicial, né? Nessa entrevista é onde o musicoterapeuta vai conhecer o paciente, o cliente, como queiram, e ele vai estabelecer esse conhecimento, né? Além disso, tem o estudo biográfico, né? Onde todo o histórico desse sujeito, né? As experiências dele, as patologias, né? Depois nós temos a testificação musical. A testificação musical seria um momento do processo musicoterapico onde o musicoterapeuta, ele vai identificar os sons, né? Que agradam e que desagradam esse sujeito, né? Então, estabelecer esta relação, né? Do indivíduo com as suas preferências e deferências musicais. O contrato terapêutico é importante também no processo, né? Onde serão estabelecidas os acordos, né? As observações das sessões, né? Onde o musicoterapeuta se apropria desse elemento da observação para acompanhar a evolução, né? Do processo. O relatório progressivo, né? Onde vão ser efetuados os registros e a alta. E o professor Rolando Beneson, ele cunhou um conceito que é o conceito de identidade sonoro-musical. E a professora Cláudia Zanini, da Universidade Federal de Goiás, professora e doutora lá do curso de musicoterapia, ela vai trazer essa reflexão de Beneson, que ele aborda o importante conceito para a musicoterapia que se insere nessa trajetória do ser. Explica que a identidade sonora, o ISO, é uma identidade multissensorial que não engloba somente o som, a música, o movimento, o silêncio, mas também os gestos, os odores, as texturas, a temperatura e muitos outros ainda desconhecidos que formam parte da comunicação não verbal. Bom, antes da gente avançar, só para fazer algumas reflexões, tanto sobre o conceito de ISO, né? E também a textificação musical, que quando a gente trabalha no processo individual, isso muitas vezes é possível, né? Mas em algumas atividades com grupos, nós percebemos, né, os musicoterapeutas que têm uma vasta experiência, como a professora doutora Marli Chagas e outros, que nem sempre essas etapas do processo musicoterapico e a identificação do ISO, né, do conceito de identidade sonoro-musical, no trabalho com grupos é relevante, né? Bom, essa imagem é de um livro de Levitin, né, que é um autor também importante para compreender os efeitos da música no cérebro humano, que vai abordar, né, que a música, de fato, ela atinge uma série de áreas, né, do nosso cérebro, né? Então, para cada área, ela vai envolver um aspecto, né? Depois, vocês vão poder ter essa aula e vão poder olhar esse material com mais detalhamento, né? E é importante perceber que uma substância química, que é um neurotransmissor relacionado ao sistema de recompensa, que é a dopamina, está intrinsecamente relacionado à questão musical, né? A música tem esse efeito, né? E essa liberação de dopamina, ela produz um prazer. E é importante essa espera da próxima nota, da surpresa, da expectativa, do que vem depois que a música oferece, né? E que gera um efeito interessante no cérebro. A música também, ela produz sentido e significado e produz subjetividades, né? Então, ela não funciona como uma receita, né? Existem alguns profissionais que adotam referenciais teóricos, que adotam métodos e técnicas, que defendem determinados tipos de música para determinadas reações. De fato, existem estudos que mostram que algumas estruturas musicais, né? Principalmente algumas músicas clássicas, né? Que têm alguns batimentos, que se assemelham aos batimentos cardíacos, né? De fato, são estruturas musicais que causam um relaxamento, são usadas para aliviar a ansiedade, estresse, dor. Mas, por outro lado, a gente sabe que não há uma receita pronta, né? Haja visto que o ser humano tem as suas singularidades e a música traz essas subjetividades. Então, eu trouxe aqui alguns resultados de pesquisas sobre música em saúde, né? Dos efeitos que a música pode causar, né? Então, na redução dos níveis de ansiedade, dor e estresse, na redução dos níveis de depressão, então, vários estudos, na melhora da qualidade do sono, na melhora da qualidade de vida, na promoção da satisfação, bem-estar, integração e emoções positivas, na redução de episódios de confusão mental, na promoção do vínculo, sensibilização, diálogo, interação e comunicação empática, na melhora da aprendizagem, enfim, várias pesquisas vêm sendo feitas em diversas partes do mundo. A gente sabe que é um aspecto desafiador, né? É um recurso que traz desafios para o campo da pesquisa, seja no campo do financiamento, que muitas vezes são pesquisas que não têm muita visibilidade dos órgãos de fomento, né? E também, muitas vezes, são estruturas, modelos de estudos complexos, né? Que muitas vezes dificultam um resultado que possa ser generalizado, né? Mas a gente tem uma série de pesquisas importantes, inclusive revistas, eu destaco aqui a Revista Brasileira de Musicoterapia, e nós temos muito material sendo produzido por musicoterapeutas que já têm anos de trajetória, né? Então, essa imagem, eu queria destacar, essa fotografia foi feita por um ex-aluno nosso, lá da enfermagem, o Tiago Castro, né? Ele é violinista e concluiu o curso de graduação em enfermagem, um mestrado na saúde coletiva também, e eu pedi a ele que fizesse uma fotografia para o nosso projeto em 2009, e quando ele veio com as fotos, eu me surpreendi com a beleza, né? E eu pedi a ele para utilizar as fotos, né? E essa é uma das fotos que ele produziu, que ilustra bem o que a gente pretende mostrar para vocês, né? A potência dessa aproximação da música e da saúde. Bom, eu trouxe agora algumas experiências que eu tenho tido como docente vinculada à atenção básica, especificamente uma unidade de saúde da família, aqui em Vitória, onde a gente tem desenvolvido algumas práticas, algumas, né? Especificamente com a musicoterapia, outras no campo da extensão, outras no campo da pesquisa, inclusive estou feliz aqui que eu passei o olho e vi que o Rafael Rocha dos Santos, né? Nosso recém-graduado, está aqui conosco, né? Fico feliz, Rafael. O Rafael participou comigo de uma pesquisa, uma pesquisa com grupos, utilizando a musicoterapia e pôde, de fato, sentir a potência desse recurso, né? Eu espero que você prossiga aí, disseminando, não só a musicoterapia, mas a música, as práticas integrativas também. Nessa imagem, a gente compartilha com vocês, eu queria dizer que todas as imagens, né? São imagens do acervo do nosso projeto, elas foram cedidas, foram cedidas para uso específico, né? Das nossas atividades acadêmicas, e essa foi uma oficina, é um curso de gestante que a unidade oferece, né? É coordenado pelo assistente social e as alunas do sétimo período, né? Então, me convidaram para fazer uma oficina de musicoterapia com as gestantes, né? E eu pensei, então, em utilizar a música para fortalecer o vínculo entre essas gestantes e o bebê, que muitas vezes é uma gravidez não planejada, não desejada, né? E eu pensei em trabalhar, né? Com essa proposta. Bom, nessa oficina, nós trabalhamos inicialmente uma música, né? Audição, né? Nós escutamos juntas a música Mulher, de Elba Ramalho, que eu convido vocês, é uma música pouco conhecida, mas é uma música que tem uma letra de uma beleza e de uma profundidade imensa, né? E a música, então, teve essa finalidade, né? De valorizar a condição da mulher, né? A música diz, para descrever uma mulher não é do jeito que se quer, primeiro tem que ser sensível, se não é impossível. Então, a música continua e o objetivo era, primeiro, inicialmente, valorizar a figura feminina. E depois, nós trabalhamos alguns acalantos, né? A gente tem observado que essa tradição de minar, de cantar, né? Ela tem se perdido ao longo da história. Então, os acalantos, eles são importantes para acalentar o bebê, mas, principalmente, também para acalentar a mãe, né? Para que ela também trabalhe os seus medos, os seus desafios. Então, trabalhamos alguns acalantos com elas e foi uma oficina bem interessante, né? Essa outra atividade é uma atividade que, na verdade, não é uma atividade própria e exclusiva do musicoterapeuta. Qualquer profissional pode se apropriar dessa estratégia. A visita musical foi uma estratégia proposta pela doutora Leila Berghold no seu mestrado, na tese de doutorado, na tese de mestrado dela, ela trabalhou com visita musical. No doutorado, ela trabalhou com encontros musicais e no projeto de extensão, a gente tem trabalhado um pouco nessa linha, né? Também, utilizando os referenciais da professora Leila de visitas e encontros musicais. E essa visita foi uma visita muito interessante que, aqui, vocês estão vendo, é a Adriana Lacerda, ela é educadora musical do CAPES, lá de Laranjeiras, na Serra. Ela é concursada como educadora musical. E ela fez, ela já tinha feito uma visita com os pacientes de lá no hospital universitário, aqui no UCAM. E ela, então, os pacientes gostaram muito e a gente, então, programou essa visita aqui nessa unidade, na recepção da unidade. Mas, eu fiquei muito surpresa quando ela me ligou, que estava a caminho, eles estavam, eles foram de ônibus, e foram praticamente, acho que, uns 20 e tantos pacientes que chegaram na unidade. Então, foi uma surpresa a animação deles. São pacientes que vivem em sofrimento pela dependência química e, na verdade, utilizam, não só a música, mas todas as práticas terapêuticas ofertadas no CAPS para superarem esse desafio. E aqui é o enfermeiro Walter Lucena, que foi com o seu violão. Tinha outro rapaz que também acompanhou o violão. e a unidade, essa aqui é a recepção da unidade, tem uma parte aqui na lateral, mas a recepção ficou tomada, ficou assim, uma cantoria muito agradável. E as músicas que eles cantaram têm muito significado e sentido de acordo com o que eles vivem na prática. Bom, essa foi uma visita musical que nós fizemos, inclusive o Rafael foi comigo inicialmente. Essa paciente, ela recebeu alta, uma paciente idosa, camada, tinha uma úlcera por pressão na região sacra. Então, o enfermeiro Michael me convidou para ir com ele, para avaliarmos juntos essa ferida. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sensibilizada, porque além da ferida, eu vi uma família em sofrimento. Eu falei, eu vou voltar aqui e vou trazer um pouco de música. E aí, então, levei o teclado, esse é o bombom, o Claudio Mar, que é funcionário auxiliar de enfermagem da unidade. e nós, então, agente comunitária, e nós, então, levamos um pouco de música, instrumentos musicais. Se vocês observarem aqui, tem um ovinho, um chocalho-ovo na mão dela, da senhora. E foram momentos, a gente, inicialmente, nós perguntamos, quais as preferências, o que ela gostava. E Roberto Carlos, Roberto Carlos é preferência nacional. E ela, então, tinha uma, a irmã dela, e a sobrinha, a irmã, referiu isso. E nós, então, levamos algumas músicas de Roberto Carlos. E a gente pôde perceber, mesmo com pouca interação, a gente percebeu essa comunicação no olhar dela, nas lágrimas, e foram momentos bastante gratificantes. Esse encontro musical, também, utilizando esse referencial da doutora Leila, no seu doutorado, na recepção da unidade Maria Rangel Passos, onde a gente literalmente fez um movimento diferente na unidade. Muitos podem pensar assim, nossa, mas está atrapalhando a rotina da unidade. Mas, às vezes, a gente precisa fazer o novo, trazer essas implicações. Então, aqui é o bombom, esse é um paciente, que é um músico, que é o Paulão do Cavaco, que nos ajudou muito nesse encontro. E fizemos, então, nós temos alunos, pacientes, e foram momentos, o vigia da unidade, o Pablo, então, foram momentos de troca, de produção da saúde, no espaço, numa unidade de saúde, onde a gente só fala em doença, nós ali, com a música, tentamos produzir um pouco de saúde, de relacionamento. Bom, pensando na atenção primária do interior, na zona rural, de situações que a gente observa mais no interior, eu trouxe aqui uma experiência que foi uma oficina de musicoterapia que eu fiz já há algum tempo, com mulheres de um projeto socioambiental na zona rural da região serrana do Espírito Santo. Então, a gente utilizou a música, e a música nos ajudou também a estimular o diálogo com essas mulheres. Como formadoras também, no processo de formação, a gente também tem uma responsabilidade que é, de fato, apresentar o que é a musicoterapia e o que não é a musicoterapia. Então, fizemos algumas oficinas, essa é uma oficina com os estudantes da terapia ocupacional, essa com os estudantes de enfermagem, essa com os residentes, os profissionais da residência multiprofissional, que nós tivemos oportunidade de falar para eles sobre musicoterapia, o que é. Essa oficina é com os alunos do curso de licenciatura em música. Aqui, alguns instrumentos que eu vou adquirindo e vou utilizando em alguns trabalhos, né, que eu desenvolvo. aqui, alguns livros, né, a gente tem uma uma gama de literatura, né, que vocês podem buscar e eu queria agradecer, me colocar à disposição, se tiver alguma pergunta, meu e-mail, vocês podem anotar, se quiserem fazer contato comigo, eu estou à disposição, né, e foi isso que eu preparei para vocês, e agradeço essa oportunidade de a gente estar dialogando sobre um tema tão importante, né. Obrigada, de aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto